Cidade linda e amorosa Cidade linda e amorosa Viver nela é um privilégio Que goza, que nela está Jardim no cheiro de losas Capital do Paraná Pérola deste planalto Toda faceira e bonita Na riqueza e na opulência Viver esplande e palpita Na riqueza e na opulência Viver esplande e palpita Subindo pela colina Altiva sempre será Jardim no cheiro de rosa Coração do Paraná Salve cidade querida Glória de heróis fundadores Curitiba linda joia Feita de luz e de flores Curitiba linda joia Feita de luz e de flores Cidade linda e amorosa Da terra de Guairacá Jardim no cheiro de rosa Capital do Paraná Capital do Paraná Central do Paraná O que é o que é o que é?